Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Empresários paraibanos cruzam o Brasil em jet ski passando por Três Lagoas. Daniel da Farmácia está entre os vereadores eleitos que vão estrear na Câmara em 2025. A presidente do Sinted, Maria Diogo, também vai estrear no Legislativo no ano que vem e conquista uma vaga para o PT após 17 anos. Hoje nós vamos conversar ao vivo com a vereadora eleita. Também nós vamos conversar ao vivo com o vereador Tonhão, o segundo mais votado nas eleições deste ano. E a obra do Centro de Triagem de Animais Silvestres vai completar quase 10 anos paralisada. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Daqui a pouco vamos falar de violoméstica. Homem de 61 anos... Bom, daqui a pouquinho o Alfredo Neto, então, com todos os detalhes aí das principais ocorrências do setor policial. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Hoje, novamente, mais uma criança precisa da ajuda para passar por um processo cirúrgico. Daqui a pouco eu explico em detalhes a história da Maria Júlia. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá para você que acompanha o RCN Notícias. Em Três Lagoas, um grande número de pessoas não compareceram às urnas nessas eleições municipais de 2024. Já, já, todos os detalhes. Tá certo. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações ao vivo no RCN Notícias. Desta terça-feira, agora são 6 horas e 33 minutos, 6 e 33, e agora nós vamos conferir a provisão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão aponta céu ensolarado e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 43. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 43 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 25 e máxima de 42. Inocência tem mínima de 25 graus e a máxima de 40. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 42 graus. Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também. Você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 25 graus é temperatura neste momento em Três Lagoas, com sensação térmica de 26. E vai sentir mais calor ainda hoje. Muito quente. E 45% é a umidade neste momento aqui em Três Lagoas. E vai cair aí, pela previsão, lá pela uma hora da tarde, já vai chegar a 20%. Hoje o dia vai ser bem seco e quente. Aliás, abrido aqui a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê o solzão que já tem... Vai vindo aí com toda a força nessa bela terça-feira, né? E céu limpinho, nada de chuva. Por enquanto não, viu, Totó? A terça-feira vai ser de calorão, viu, gente? Calorão em Três Lagoas, em toda a região. Aliás, em todo o Mato Grosso do Sul. A previsão para essa terça-feira é de muito calor e umidade relativa do ar baixa, viu, gente? Para hoje, aqui em Três Lagoas, nós vamos ter um dia de calor. A cidade deve registrar temperatura máxima aí de até 43 graus. E a gente sabe que a sensação térmica, ela ultrapassa os 43 graus, chegando 43 a máxima, mas com sensação que pode chegar aos 45 graus. Essa situação, gente, no entanto, ela pode mudar a partir de amanhã, quarta-feira, com o avanço de uma frente fria que deve trazer chuva para Mato Grosso do Sul. Há, inclusive, risco até mesmo de temporais, conforme o clima-tempo. As tempestades, elas podem ocorrer devido ao encontro da massa de ar frio com a atmosfera ainda quente. Também há risco de queda de granizo. O meteorologista Natálio Abraão diz que a instabilidade deve durar pelo menos até ao dia 15 deste mês. Então, para hoje, a previsão é de calorão em todo o Mato Grosso do Sul, em toda a região do Bolsa, em todo o estado. A previsão é de calor, temperaturas ultrapassando os 40 graus, mas a partir de amanhã a temperatura pode mudar, viu, gente? Podemos ter uma queda aí na temperatura, melhorar um pouco em relação a esse calorão, inclusive tendo possibilidade de chuvas aqui para Mato Grosso do Sul. Tomara que a chuva venha, venha calma, né? Mansa sem esses temporais previstos. Seis e trinta e seis agora, seis horas e trinta e seis minutos. Muito bom dia para você que está na audiência, acompanhando o RCN Notícias pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais. O nosso muito obrigada pela tua audiência. Fique à vontade para você interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, anota aí. É o 999840163. 999840163. Fique à vontade para você participar com a gente. Seis e trinta e sete agora? Seis horas e trinta e sete minutos. Daqui a pouquinho nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Já já o Alfredo Neto vai trazer as principais ocorrências registradas no setor policial nas últimas 24 horas. Vamos falar, inclusive, do funcionamento dos radares eletrônicos. Viu, gente? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Hoje vamos falar bastante sobre política ainda, afinal de contas, né? Nós saímos aí de uma eleição no domingo. É hora da gente contabilizar dados, de conversar com os vereadores eleitos e reeleitos. E hoje nós vamos conversar ao vivo com a professora Maria Diogo, que é a presidente do Sinted, que foi eleita pela primeira vez vereadora. Vamos bater um papo ao vivo também com o vereador Tonhão, o segundo mais votado nas eleições deste ano. Então a gente vai falar bastante sobre as eleições deste ano. Mas ainda falando, gente, sobre os novatos, a gente conversa agora com o Daniel da Farmácia. O Daniel Brito, mais conhecido como Daniel da Farmácia, ele foi eleito pela primeira vez vereador aqui em Três Lagoas nas eleições deste domingo. Ele vai estrear na Câmara Municipal de Três Lagoas também na legislatura do próximo ano. Eu bati um papo com ele falando sobre o resultado da eleição, o que levou ele a disputar as eleições neste ano. Vamos acompanhar. Daniel da Farmácia, porque eu trabalho em farmácia há 40 anos e moro em Três Lagoas há 40 anos. Sou casado, pai de dois filhos, um em memória, perdi por Covid. Sou essa pessoa simples, que gosta de ajudar o povo, de estar junto com o povo. Essa é a segunda vez que o senhor disputa uma eleição? Sim, a segunda vez. Da outra, eu fiquei por 23 votos aí. Ficou bem próximo. Aí, dessa vez, eu tentei novamente. Era a última vez também que eu ia tentar. O senhor esperava ser eleito? O que levou o senhor ir para disputar, para concorrer a uma eleição? O que levou é o seguinte, as pessoas menos favorecidas, elas precisam de alguém orientando, ajudando. E eu acho que a função do vereador tem outras funções, mas eu acho que isso aí é fundamental na vida das pessoas que não têm o conhecimento do direito dele. Como eu sou corretor de imóveis também, vou tentar trazer umas casas populares aqui, trazer empresários de fora. Eu que viabilizei o projeto Portal da Lagoa, juntamente com a TECOL, uma empresa séria. E sempre fazendo aí a minha parte social. E qual que vai ser a sua bandeira? O senhor já falou aí da questão da habitação, né? O que mais que o senhor pretende lutar ali no Legislativo, trabalhar? A saúde. Ser parceiro lá dentro, né? Não ser pessoas que discutem, que brigam. E ser parceiro do prefeito e fazer a minha parte social. É isso que eu gostaria de fazer. Sempre quis e vou fazer. E o senhor pretende conciliar, continuar sendo farmacêutico, corretor ou não? Vai dedicar só ao Legislativo? Não, eu vou continuar na farmácia. Eu prometi para o povo que ia continuar na farmácia, porque é aqui que eles precisam de mim. E não vou esconder de ninguém. O que eu posso, o que eu vou poder fazer, eu vou fazer. E não vou esconder de ninguém. É sim, sim, não, não. Não é mesmo? Mas vou continuar também como corretor de imóveis, porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Não é só eu, Daniel, sozinho. Então dá para conciliar tudo? Dá para conciliar tudo. O importante é trabalhar? Trabalhar. Trabalhar em prol da população e fazer a parte social. Tá com quantos anos, Daniel? 62 anos. Tem muito gás ainda. Tem muito gás, tem. Tá certo, Daniel. Eu quero agradecer. Sucesso para você, né, vereador estreante. Que você possa fazer um bom trabalho, uma boa legislatura, tá bom? Obrigado. Eu agradeço aí a atenção de vocês, essa entrevista. E agradecer a população de Três Agostas que confiaram em mim. Tá? Estou aqui, estamos parceiros. Eu vou estar junto sempre, nas horas do sorriso, da dor, né? E vamos estar junto. É isso aí. Tá aí, Daniel da Farmácia, eleito vereador de Três Lagoas, vai estrear no Legislativo no próximo ano. Ainda sobre as eleições, gente, um grande número de eleitores deixou de comparecer às urnas no último domingo para votar nas eleições deste ano. A reportagem é do Sidney Cardoso. O índice de abstenção nas eleições municipais de 2024, em Três Lagoas, chegou a 29,35% do eleitorado da cidade, que é de 86.968 pessoas, de acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Segundo o TSE, 25.525 eleitores aptos a votar nas eleições municipais de 2024, em Três Lagoas, não compareceram às urnas. O total de votos nulos foi de 1.657 e de votos em brancos foi 2.691. Essa taxa de abstenção foi menor em comparação com a eleição municipal de 2020, quando 26.103 eleitores não compareceram às sessões eleitorais em Três Lagoas. A capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, também apresentou altos índices. No total, foram 164.799 abstenções, representando 25,60% do eleitorado, que é de 649.188 pessoas aptas a votar. Na capital, houve 19.451 votos nulos e 16.968 votos em branco. Segundo o sociólogo e professor de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o FMS, Daniel Estevam Ramos, as abstenções das eleições brasileiras têm girado em torno de 20% a 21%, de acordo com as médias das últimas eleições. Em 2020, nós tivemos, nas eleições municipais de 2020, nós tivemos uma abstenção um pouco maior do que a média histórica, por conta da Covid-19, que naturalmente fez com que muitas pessoas decidissem não sair de casa para votar. Então, naquela época, bateu em torno de 25%, dependendo da cidade, um pouco mais, um pouco menos. Neste ano, esperava-se uma certa diminuição da abstenção eleitoral em comparação às últimas eleições municipais, mas isso não ocorreu de maneira tão significativa. Então, ao que tudo indica, as eleições, pelo menos no Mato Grosso do Sul, mas de modo geral no Brasil também, estão alcançando um novo patamar de abstenção próximo ou em torno de 25%, que é bastante gente, se nós considerarmos que as eleições são obrigatórias no Brasil, que o voto é obrigatório no Brasil. O professor também avalia que esse alto índice de abstenção pode ser resultado de alguns fatores. Apesar de o voto ser obrigatório no Brasil, na prática, as consequências negativas e punitivas para o eleitor que não vota não são muito graves. Se a pessoa que não vota for lá e regularizar a situação na justiça eleitoral, fizer essa justificativa, hoje pode ser feito pela própria internet, pelo próprio celular. Então, trata-se de um processo relativamente simples, relativamente fácil e de baixíssimo custo. Então, na prática, as eleições no Brasil já são, o voto no Brasil já é, em grande medida, voluntário. Nas eleições de 2024, os eleitores escolheram candidatos aos cargos de prefeito, vice e vereador. Após o encerramento da votação, às 16h, horário de Mato Grosso do Sul, o resultado oficial dos eleitos foi divulgado por volta das 17h40, conforme apurado pelo TSE. Agora são 6h44min, 6h44min, agora sim, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as primeiras informações do setor policial. A gente já começa falando de casos de violência doméstica, porque um homem ameaçou a irmã e enfermeiras na tentativa de impedir a mãe, a camada da mãe, receber medicação, Alfredo Neto. É isso mesmo? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia, Luiz, bom dia a todos. Mesmo, Ana, o caso aconteceu ontem, a nossa senhora aparecida no meu Pedro de Campos, onde um homem de 61 anos acabou ali, causando um... ...entregado na residência e enfermeiras que tentavam aplicar medicações na mãe dele, que é uma idosa camada, acabaram sendo ameaçadas. Temos um probleminha com o link aí com o Alfredo Neto, 6h45min, 6h45min. Já já o Alfredo vai restabelecer a conexão com a gente aqui e volta trazendo então as informações do setor policial. Seis e quarenta e seis agora? Seis horas e quarenta e seis minutos? A gente muda de assunto agora, então, para falar, gente, antes de eu trazer essa notícia aqui, eu quero trazer uma informação também, porque hoje, gente, vai faltar água em vários bairros da cidade, viu? Atenção, moradores de vários bairros, né? A Sanissu, inclusive, já emitiu comunicado aí desde a semana passada, informando sobre a falta de água hoje, dia 8 de outubro, tá? Por conta de uma manutenção que vai ser realizada no sistema da Sanissu. Então, hoje poderá faltar água devido à manutenção programada da Sanissu para a instalação de hidrante em atendimento ao corpo de bombeiros. Então, hoje vai faltar água nos bairros Vila Nova, no Centro, no Jardim Cangalha, no Jardim Alvorada, no Bairro JK, no Oiti, no Jardim Atenas, no Bairro da Lapa, no Santo André, no Santa Júlia, no Bairro Paranapungá, no Novo Americana, no Bairro Winterlagos, no Jardim Morumbi, no Novo Aeroporto e Adjacências, viu, gente? A previsão é de que o fornecimento de água seja regularizado a partir das 22 horas. Então, a partir das 7 da manhã agora pode faltar água, tá? A partir das 7h30 pode começar a faltar água nesses bairros que eu mencionei. E a previsão de retorno é só a partir das 10 horas da noite por conta de um hidrante que a Sanissu vai instalar, né? A Sanissu está instalando vários hidrantes a pedido do Corpo de Bombeiros em pontos estratégicos da cidade. E por conta da instalação de mais um equipamento, hoje, então, haverá falta de água nesses bairros que eu mencionei. Se você tem reservatório, caixa de água, já deixa reservado aí guardadinho. Ou se não tem, já deixa numa vasilha aí, no galão, porque pode faltar água durante todo o dia hoje, se estendendo até as 10 horas da noite, tá? 6h48 agora? 6h48 minutos? Já já a gente volta com o Alfredo Neto, então. Daqui a pouco o Alfredo Neto trazendo as informações pra gente do setor policial. 6h48, 6h48 minutos. A gente fala agora, gente, de uma criança que está precisando de ajuda. Olha só, hoje nós vamos conhecer a história da Maria Júlia, uma bebezinha de um aninho, gente, que precisa de passar por uma cirurgia para corrigir uma anomalia nos pés. A reportagem é do Israel Espíndola. Esta é a pequena Maria Júlia Lima Espíndola. A bebezinha tem um ano e seis meses de vida. Ela nasceu com uma deformidade severa nos pés e, com isso, não consegue ficar de pé, nem mesmo dar os primeiros passinhos, que é natural nesta idade. De acordo com o laudo médico, a criança nasceu com essa anomalia severa nos dois pés, podendo ser caracterizada como pé torto congênito bilateral, porém, de aspecto artrogripótico, ou seja, decorrente da artrogripose, o que atesta o laudo médico. Para a família, a anomalia só foi descoberta quando ela nasceu, como explica Leia Maria Lima Gomes, a mãe. Nenhum exame constatou, só na hora do parto mesmo. Quando eu tive ela, tirou ela que viu. O que o médico falou? O médico ficou assustado também, porque eu segui certinho todas as atrações e não tinha visto. A família foi orientada a buscar a ajuda de um especialista ortopédico-pediatra. E esse tipo de médico não tem em Três Lagoas. De acordo com a família, o mais próximo que eles encontraram foi em Araçatuba, onde a menina passou por vários tratamentos. Maria e a Júlia passou boa fase da vida usando o gesso e depois o uso de botas. E o custo deste tratamento é caro. Desde sete dias de vida dela, a gente vai no médico. Começou toda semana a gente indo até Araçatuba para trocar de gesso. Depois ela começou com essa botinha e aí desde então a gente vai todo mês ou praticamente todo mês até Araçatuba para ele ir avaliando como está o pezinho dela. Se está consertando, se está voltando ao que era antes. E o pezinho dela dessa vez não evoluiu mais. Então a botinha já não está fazendo mais efeito. O que ela precisa agora, aquele médico para sopar a gente, é uma cirurgia. O mais rápido possível foi o que ele pediu. Se a gente conseguir fazer o mais rápido possível essa cirurgia, vai ser o melhor para ela. Mas essa cirurgia custa caro. Sete mil e quinhentos reais. E isso eles não estão contabilizando a fisioterapia no pós-cirurgia. A Leia nos contou que todo mês eles estão se desdobrando para ir até Araçatuba. Maria Júlia todo mês precisa ir para Araçatuba fazer a consulta. E cada ida custa setecentos reais. Um valor que a família tem que arcar. E para a cirurgia eles precisam de sete mil e quinhentos reais. A Leia até trabalhava. Mas como nenhuma creche quis ficar com a Maria Júlia por conta da anomalia, ela teve que sair do emprego. Agora, a única renda da família é do Paulo, que trabalha como pintor. E o que ele ganha é a pena para os gastos da casa onde moram de aluguel. É uma corrida contra o tempo, já que o sonho da família é ver a pequena Maria Júlia podendo andar e brincar. É bastante complicado. É muito difícil mesmo, muito. É exaustivo, é cansativo, o psicológico da gente não... É muito complicado. Eu não consigo expressar o que eu sinto. Em ver outras crianças correndo, brincando, e a minha filha querendo andar sem conseguir. É muito complicado. Muito complicado. Familiares e amigos até fizeram uma vaquinha online para arrecadar o dinheiro para custear o procedimento cirúrgico. Mas até o momento, não conseguiu arrecadar a quantia necessária. Paulo, o pai da menina, nos conta que é muito triste ver a filha querer ficar de pé e não conseguir. Mas difícil ainda é não poder ter o dinheiro para pagar o tratamento da filha. Bem difícil. Eu trabalho, eu tenho o meu serviço, mas o meu ganho é só para custear as coisas dela, a fralda, o leite, uma fruta, a consulta, que às vezes para a gente também é muito difícil, que às vezes a gente paga aluguel aqui, tem água, tem luz, tem a Maria, tem a nossa alimentação, e nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente tem que cancelar a consulta, nem todo mês está dando para ir. E a gente pediu para quem puder colaborar, mas aqui está muito difícil. Por isso, a família pede ajuda para quem puder doar qualquer quantia. Acesse a vaquinha e faça sua contribuição. Ou quem preferir, pode doar diretamente para o Pix da família. 18 99 644 6853 Gente, é de cortar o coração, né? Nesse tipo de situação, meu Deus. Quem puder ajudar, gente, a Maria Júlia, né? Entre em contato nesse telefone. Qualquer doação é bem-vinda. Não é uma cirurgia tão cara. Claro que para a família é. A família não tem condições. Mas a gente já relatou outros casos aqui de cirurgias caríssimas, né? Essa é pouco mais de 7 mil reais. Então, quem puder colaborar para que essa criança, gente, essa bebezinha, possa fazer essa cirurgia e andar normalmente, né? Como toda criança. Entre em contato com a família ou pode entrar em contato com a gente também que a gente repassa o contato da família da Maria Júlia. Eu aconselho essa família, inclusive, a procurar a Defensoria Pública, né? A gente vai lá, procura a doutora Rita, o pessoal da Defensoria Pública para obrigar o Poder Público a custear esse tratamento. Absurdo, né? O Poder Público não custear esse tipo de atendimento. A cirurgia é de 7 mil reais. Como que o Poder Público não faz um negócio desse? Uma cirurgia dessa? Eu peço aí para a família da Maria Júlia. Entre em contato na Defensoria Pública. Eu tenho certeza que os defensores vão ajudar vocês conseguirem realizar essa cirurgia. Mas se for demorado, quem puder ajudar também, gente. A nossa sociedade é muito solidária também. Ajuda essa família que está precisando, viu aí? A dificuldade que é, né? Meu Deus. 6h55 agora. Vamos com o Alfredo Neto? Vamos com o Alfredo, então. O Alfredo chega com informações para a gente do setor policial. Oi, Alfredo. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Ana, vamos falar dessa violência doméstica. O homem de 61 anos que acabou ali ameaçando a irmã mais velha e também enfermeiras que tentavam aplicar uma medicação na mãe dele, uma senhora acamada no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ontem a polícia militar foi chamada por enfermeiras e também pela irmã do suspeito que tentavam fazer a medicação dessa idosa acamada para que a mesma não sofresse por conta de doenças a qual a deixou enferma e a acamada e o homem que estava embriagado teria se alterado e tentado impedir que as enfermeiras cuidassem da mãe dele. O homem teria ameaçado a irmã e as enfermeiras. Assim que a polícia militar chegou, o homem estava bastante alterado e foi dada a voz de prisão para ele. O homem foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher, onde prestou esclarecimento. Lá, as enfermeiras e também a irmã dele deram a versão e o mesmo recebeu voz de prisão por violência doméstica, ameaça e também por perturbação. Assim que conseguiram fazer essa detenção desse homem, as enfermeiras e a irmã desse homem voltaram para a residência, a qual fizeram a medicação e cuidaram dessa senhora que está acamada, precisando de cuidar dos médicos. Mas chama a atenção, Ana, que uma pessoa de 61 anos acabou causando esse transtorno tudo para pessoas que tentavam cuidar da mãe de Helena. Pois é, Alfredo, mas não foi a única ocorrência registrada aqui em Três Lagoas, né? Nós tivemos outra ocorrência registrada aqui também por embriaguez, inclusive, ao volante. A polícia militar, inclusive, atendeu mais uma ocorrência aí de uma pessoa embriagada causando transtornos aqui em Três Lagoas? Isso, Ana. A lei seca que não valeu nesse domingo, nesse pleito eleitoral, durou mais tempo do que muitos queriam. A comemoração perdurou aí até a segunda-feira, onde um homem acabou preso por embriaguez ao volante. Policiais militares faziam rondas pela avenida Filinto Miller quando encontraram um homem numa situação meio suspeita ao lado de um veículo. O homem foi abordado para a averiguação, os policiais fizeram uma revista no mesmo, não encontrou de nada, mas perceberam que ele estava visivelmente embriagado. Questionado o que ele estava fazendo, ele disse que teria parado o carro para atender o telefone e que ele estava comemorando a vitória de um primo e, assim, o mesmo acabou confessando que teria dirigido o carro até parar no local para atender o telefone e que estaria embriagado. O homem foi submetido ao teste do bafômetro, foi constatado ali, a presença de álcool nos pulmões dele no ar expelido e o mesmo recebeu voz de prisão em flagrante pela prática de dirigir veículo automotor sobre efeito de álcool. O mesmo foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi ouvido pelo delegado de plantão e lá foi dado o flagrante no homem que agora vai seguir aí, preso até a audiência de custódia ou pagamento de fiança. Mas chama atenção, Ana, que muitos acabaram abusando do álcool durante esse domingo e segunda e muitos acabaram aí indo para a Delegacia ou causando acidentes no trânsito de Três Lagoas, Ana. Mas, Alfredo Neto, os radares eletrônicos já têm previsão para começarem a funcionar aqui em Três Lagoas. Já, Ana, ontem a Prefeitura de Três Lagoas informou que a partir do dia 16 os radares instalados em diversas ruas e avenidas de Três Lagoas irão funcionar na prática. Então, os motoristas, os condutores de veículos automotores vão ter que ficar espertos aí para não serem multados e esses radares começam a funcionar. Eles estão já funcionando, Ana, na forma educativa. Eles estão funcionando de uma forma aí a qual, após ultrapassar a quilometragem permitida para a via que é de 40 km por hora, o motorista é notificado sobre o que houve, mas é recomendado aí se manter na velocidade da via. A partir do dia 16, isso já não vai estar mais valendo. Já vai estar sendo multa. Quem passar da velocidade da via vai ser multado e é necessário aí, então, a atenção redobrada desses condutores. E para aqueles que vão pegar as ruas de Três Lagoas é bom ficar esperto aí com os pontos aonde funcionam os radares. Na Avenida Custódio Andrius, próximo ao Estádio da Adem, também na Avenida Rosário Congo, na Baixada do Alvorada, próximo ao Detran, na Avenida Maria Guilhermini Esteves, próximo à Banda Marcial, lá no Jardim das Oliveiras, também na Elvírio Mário Mancini, próximo ao Fórum, próximo ao Fórum e também na região do cruzamento com a rua Egídio Tomé, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa, próximo à PRF, também na Avenida Capitão Olinto Mancini, próximo à Clínica da Mulher, na Egídio Tomé, próximo ao Jupiá, e também na Avenida Jamil Jorge Salomão, próximo ao Balneário Municipal. Esses locais, Ana, os radares que são de competência do Detran, do Estado de Mato Grosso do Sul, passarão a multar a partir do dia 16. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Fique atendo, então, os condutores. A partir do dia 16, os radares já vão estar funcionando, aplicando multa para quem exceder a velocidade. Sete horas e um minuto, sete um, agora em a pouco eu falei, né, do caso da Maria Júlia, uma bebê que está precisando de fazer uma cirurgia, gente, para poder andar novamente. Eu quero agradecer aqui a vereadora Sayuri, né, ela diz, Ana, eu preciso do contato desse médico ortopédico em Aracatuba. Tem o Miguel aqui em Três Lagoas com seis anos, conseguimos a cirurgia pela Defensoria Pública. Preciso agora do orçamento de uma clínica para cirurgia. Mande para mim o contato dessa mãe. Obrigada, viu, Sayuri? Ela até aconselha a mãe, inclusive, ir à Defensoria Pública a procurar o doutor Olavo, que é muito rápido em relação às crianças. Obrigada, viu, vereador? O contato já está aí. Quem puder ajudar essa criança, viu, gente? E é o que eu sempre falo aqui, para as pessoas procurarem a Defensoria Pública. Não fique esperando, não. Vai lá na Defensoria Pública. Nós temos defensores aqui atuantes e que têm ajudado muito na realização de procedimentos cirúrgicos, viu? Infelizmente, as pessoas ainda têm que recorrer à Justiça para fazer alguns procedimentos, né? É lamentável, gente. Sete e dois agora, sete horas e dois minutos. O Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana. Tem um recado aqui. Você que está pensando em adquirir um imóvel e sair de vez aí do aluguel, espere um pouco antes de financiar a sua casa. A LRG Construtora, que há anos vem investindo aqui na nossa cidade, está chegando novamente para te proporcionar uma moradia com muito conforto, segurança e, o melhor, acessível. Em breve, vem aí o condomínio residencial Ecoville Três Lagoas 5, que é mais uma oportunidade incrível para você, que é morador aqui de Três Lagoas. Com esse novo empreendimento, a LRG vai superar a marca de mil sonhos realizados na cidade. E não é apenas sobre comprar um imóvel, é sobre sair do aluguel, é investir em mais qualidade de vida para você e para a sua família. Então aguarde e logo mais você vai poder aproveitar as melhores condições de compra. Você quer saber mais? Então acesse o site www.lrgconstrutora.com.br e conheça de perto a LRG Construtora, que está transformando vidas e construindo o futuro de Três Lagoas. Ana? Sete horas e três minutos agora, sete e três. Nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta para conversar ao vivo com a presidente do Sinted e a professora Maria Diogo foi eleita vereadora pela primeira vez. Já já ela é a nossa entrevistada do dia. Hoje vamos bater um papo ao vivo também com o vereador Tonhão, o segundo mais votado em Três Lagoas. Intervalinho, a gente já volta. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Eu conheci. Juntos, a gente faz a diferença. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. 47 anos de Mato Grosso. No Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. Oferecimento é o Dourado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-424-4443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997-901827. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997-901827. Prepare-se! A corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h. Na Rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Do Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Agora às 7 horas e 10 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Então conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa exclusivo das cooperativas e possui prazo de investimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. Só no Cicobi Metalcred você pode ter retornos de até 115% do CDI e isso é a rentabilidade dos seus investimentos, sendo a maior do mercado. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa aqui da promoção Casa dos Sonhos e concorre aí a mais de 200 mil reais em prêmios em uma casa mobiliada. Quanto mais você investe, maior é sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos. Você não pode perder essas grandes oportunidades. Entre em contato com a cooperativa, com o Cicobi, pelo 6735210789 ou ainda visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ana? Agora são 7 horas e 11 minutos, 7 e 11. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Maria Diogo, que é presidente do Sinted, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas e Selvíria e agora vereadora eleita. Bom, eu não sei se eu já falo, vereadora eleita, bom dia, o presidente do Sinted, bom dia. Seja bem-vinda, Maria Diogo. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos do Grupo RCN News, um bom dia especial aos nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação e um bom dia à nossa população traslagoense. E aqui na sua frente está a Maria Diogo ainda, né, presidente do Sinted, porque o nosso mandato vence em junho de 2026 e vereadora eleita, não empossada ainda em Três Lagoas, né, muito feliz, muito orgulhosa de ter conseguido chegar até aqui e nem nos meus sonhos lá atrás, né, mais vãos, eu nunca pensei, nunca imaginei que eu pudesse chegar num cargo de representatividade tão alto no nosso município de Três Lagoas. Você foi eleita com quantos votos, Maria Diogo? 930 votos. 930. Você foi eleita pelo PT, é a primeira vez que você disputa uma eleição. O que levou, Maria Diogo? Você colocar o seu nome, é disputar uma eleição em Três Lagoas. Primeiro você fez uma pergunta que engloba duas coisas. Fui eleita pelo PT e eu estou sentindo um orgulho muito grande, porque há quanto tempo nós não temos uma representatividade do PT na nossa Câmara Municipal, se não me engano, há 16 ou 17 anos, né? Então, é voltar a ter espaço na Câmara Municipal como representante do PT, Partido dos Trabalhadores, do governo Lula, pra mim é, assim, fundamental, porque numa cidade como a nossa, onde a gente sabe que é uma cidade dominada pelo Centrão, pelos bolsonaristas, é um espaço onde a gente vai ter pra colocar, de fato, o que a gente pensa e pra defender as políticas das minorias, lutar por justiça social, enfim, lutar por tudo aquilo que a gente sempre acreditou, mas que a gente lutou dentro da educação. E respondendo a segunda pergunta, por que eu decidi só agora me candidatar a uma cadeira na Câmara Municipal? Ana Cristina, eu vou te falar com toda a sinceridade do meu coração, que o que me levou a tomar essa decisão mesmo, esse ano, foi aquele movimento que nós fizemos dos administrativos da educação, onde nós não obtivemos êxito, né? Foi um movimento que eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, de retirada de pedra nos rins, e eu tive que, mesmo estando de atestado médico, eu tive que me juntar com as nossas meninas lá do Sintete, com a nossa diretoria, pra estar participando daquele movimento e estar fazendo a luta. Eu não consegui me abster e ficar em casa. E quando a gente foi pra rua e fez aquele movimento, que já tinha esgotado várias pautas na mesa de negociação, porque a gente só vai pro movimento quando a gente não vê avanços numa mesa de negociação. Achei extremamente desnecessário o fato da gente não ter chegado num consenso com a administração, que se fechou e não quis fazer a valorização do administrativo. Eu sempre digo que a gente não precisa ter uma valorização daquilo que às vezes a gente propõe, mas que a gente sempre chegue num consenso. Então, aquilo foi um fato que me levou esse ano a entender que eu preciso, que eu precisava, que eu preciso estar na Câmara dos Vereadores de Três Lagoas. Porque eu senti também nas nossas mobilizações na Câmara Municipal, a falta e a ausência dessa representatividade e justamente também de uma grande maioria ali que não estão nem aí pra coisas que são muito importantes aqui na nossa cidade. Principalmente a valorização dos servidores públicos de Três Lagoas. Você já está há quanto tempo já nesse movimento sindical, Maria Diogo? Eu já estou há 17 anos no movimento sindical. Entrei no mandato da professora Elaine primeiro como representante do Departamento Ético-Jurídico do Sinted. E aí, em 2011, a Elaine me pegou pelos cabelos e falou assim, você vai ser a nossa presidente, entendeu? E eu fui com muito medo, muito receio, mas consegui ir me superando, vencendo todos os desafios que a gente via pela frente. Porque eu sempre digo, estar no Sinted, que é o terceiro maior sindicato do estado de Mato Grosso do Sul, é uma responsabilidade muito grande. e fazer a defesa aí de quase 1.800 filiados, que não são apenas 1.800... A gente não acaba defendendo não só os filiados, a gente defende também os que não são filiados. E quando a gente fecha uma negociação boa, vai pra todo mundo. É aquela história, é na dor e na alegria, né? Então, assim, eu estou muito feliz, Ana Cristina, muito feliz de estar falando com você hoje como vereadora eleita em Três Lagoas. Pois é. Inclusive, até falando sobre a questão do PT, gente, esse ano o coeficiente eleitoral foi altíssimo em Três Lagoas. Vocês viram que muitas pessoas que foram bem votadas não foram eleitas. Teve partidos que não atingiu o coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral em Três Lagoas nesse ano, pra vocês terem uma ideia, foi de 3.806 votos. Ou seja, o partido ou a federação, pra poder eleger um candidato, teria que obter 3.806 votos. Às vezes o candidato poderia ter até 2.000 votos. Se o partido não atingiu o coeficiente eleitoral, não seria eleito. E o PT, inclusive, conseguiu atingir o coeficiente eleitoral graças, inclusive, ao voto de legenda. O partido teve 134 votos de legenda, aquelas pessoas que foram lá e votaram no 13. Isso contabiliza votos pro partido, isso foi muito importante. E eu até ouvindo, Maria Diogo, você falando aí sobre essa questão do PT, que você tem muito orgulho, a gente até ouvindo especialistas, enfim, cientistas políticos, eles falavam justamente sobre isso. O PT não fez novas lideranças nos últimos anos, né? Tá muito focado, muito centrado no presidente da República. Um exemplo é aqui em Três Lagoas. Há quantos anos o partido dos trabalhadores não tem representante? O partido já foi forte na cidade, mas hoje não tanto. Você retornando agora pra Câmara, você pretende resgatar esse histórico do PT, fortalecer o partido que hoje a gente sabe que está enfraquecido na cidade? Sim, Ana Cristina. Primeiro eu quero falar sobre essa questão do QE, que é o coeficiente eleitoral. E quero aqui fazer um agradecimento de pronto pra nossa federação, que é a Federação Brasil da Esperança, que foi composta pelo PT, pelo PV e pelo PCdoB. Porque com certeza, sem os 16 candidatos que nós tínhamos ali, inclusive o Gilmar Garcia Tosta, que não conseguiu ser eleito, mas que nos ajudou e nos empurrou pra essa eleição, né? Então, assim, dizer que hoje o sistema político traz essa perspectiva do QE, que é o coeficiente eleitoral, e Três Lagoas realmente foi um coeficiente alto. Durante a apuração, o que me preocupava não era o quantitativo de votos, era o QE, entendeu? Mas nós estamos aqui, conseguimos vencer essa etapa. E quando você fala também sobre a falta de lideranças no país, e a falta de lideranças em Três Lagoas, a ausência do PT por muitos anos na Câmara Municipal, eu vejo que já de um ano e meio, dois anos, com a nossa presidente Ara, que é a presidente do PT, ela vem fazendo esse trabalho, que é um trabalho de resgate, né? Eu acho que esse trabalho foi tão bem feito agora, nessas eleições, que a gente conseguiu essas 16 pessoas para conseguir, para fechar a nossa galera aí da Federação Brasil da Esperança. Então, eu penso assim que a Iara, aos poucos, vem conseguindo agregar e somar, juntamente com os companheiros do PT, que já estão lá há muito tempo, e é lógico que eu quero falar aqui um pouco da Bel do PT, porque a Bel do PT foi uma representante nossa, eu fui eleitora da Bel, todas as vezes que a Bel se candidatou, e ela é sempre uma referência nossa aqui em Três Lagoas. Para mim, ela é uma referência de mulher, para mim, ela é uma referência de luta, e eu acho que, muito mais do que isso, nós, os petistas, se tem uma coisa que a gente valoriza, são as pessoas que estão conosco, nas alegrias e nas tempestades, nas chuvas. Passamos por momentos terríveis aí, nos últimos anos, com o golpe da nossa presidente Dilma, éramos xingados nas ruas, algumas pessoas ainda nos xingam nas ruas, durante a campanha, algumas pessoas xingavam a gente, mas eu sempre fui muito firme em relação a isso, porque eu sei de onde eu vim, e para onde eu quero chegar, entendeu? Eu não estou aqui para fazer a defesa, como se diz, da galera que já está lá em cima, da burguesia, eu estou aqui para fazer a defesa das minorias de Três Lagoas, e é por isso que eu resolvi me candidatar, eu não resolvi me candidatar, para fazer a defesa dos que já têm alguma coisa, eu resolvi me candidatar, para lutar por aqueles que não têm, para lutar por políticas públicas, de aquelas pessoas que não têm, nós temos muitos problemas em Três Lagoas, ainda, nós temos problemas de habitação, nós temos a questão lá, da ocupação São João, que precisa ser resolvida, que precisa ser consensuada, que não dá para ficar tratando essas pessoas como se elas não fossem seres humanos, e mandando lá liminares para retirar essas pessoas dos lugares, eu vejo assim, o gestor público, ele tem que ter esse olhar, porque se ele não tem esse olhar humanitário, ele está perdendo o que ele possa ter de melhor com ele mesmo, que é essa visão humanitária sobre as pessoas, sobre o que de fato é a gestão pública, nós estamos aqui enquanto gestores para fazer o bem para a população, a partir do momento que de alguma forma nós estamos fazendo retiradas e supressões de direitos, é porque alguma coisa errada está acontecendo, alguma coisa errada está acontecendo, então é como eu disse para você, nós temos muitas coisas para serem melhoradas em Três Lagoas, uma delas é a questão da habitação, cinturão verde, que nós precisamos resolver essa demanda, você entendeu? São duas pautas que eu não falei na minha campanha, por que eu não falei essas duas pautas na minha campanha? Justamente porque nós tínhamos bons representantes do campo da esquerda, que defendiam e vão continuar defendendo essa pauta, mas por respeito a essas pessoas, por respeito à luta que elas fizeram durante anos, eu não falei sobre essas pautas, mas o nosso gabinete vai estar aberto para essas pessoas, e nós vamos fazer essa luta, e nós vamos trazer esse debate para o campo, inclusive colocando o governo federal, entendeu? E colocando pessoas que de fato possam resolver isso aqui em Três Lagoas. Ou seja, a sua bandeira não será exclusiva para os servidores, para os professores. É óbvio que não, a minha bandeira, num município como Três Lagoas, vamos falar um pouco de orçamento público, que não basta ser vereador, não basta ser vereador, você precisa entender onde que você está entrando, e o porquê que você está entrando naquilo ali. Eu estou entrando para fiscalizar, eu estou entrando para entender, eu estou entrando para aprender o que eu não sei, porque eu sei muito sobre educação, mas eu não sei muita coisa sobre saúde, sobre assistência social, sobre habitação, sobre cultura, mas para isso a gente precisa ouvir pessoas, a gente precisa fazer escutas, para a gente formatar políticas públicas para que melhore esses setores, então eu acho que, eu penso que uma das coisas mais importantes para um vereador entender é como funciona o orçamento público de Três Lagoas, nós temos aí uma perspectiva, eu estudei todo o orçamento durante, antes de ser candidato, nós temos para o ano de 2025 um orçamento de 1 bilhão e 300, que pode chegar a 1 bilhão e 500, e as duas pastas que mais recebem esses recursos somados é a saúde e a educação, que são justamente as pastas que têm verbas carimbadas, as verbas carimbadas pelo governo federal e as verbas próprias, recursos próprios daqui também e do governo estadual, então eu penso assim, 396 milhões para a saúde, ô Maria Diogo, você não entende de saúde, não entendo, mas eu vou entender, eu preciso entender, eu estou eleita para isso, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu fui estudar, onde é que é colocado esses 396 milhões, nos procedimentos, nos medicamentos de alta complexidade, de média, de baixa complexidade, enfim, são vários códigos dentro do orçamento municipal que a gente precisa entender e a gente precisa fiscalizar isso, porque quando a gente sai nas ruas, a gente, o que a gente mais ouve é o seguinte, nós não temos medicamentos nos postos, nas farmácias, faltam ainda medicamentos, não é que nós não temos, temos medicamentos, mas faltam alguns medicamentos, entendeu? Ainda está muito difícil ser atendida, nos postinhos, você escuta isso aqui todos os dias, então, assim, são demandas que precisam ser melhoradas e a gente, enquanto vereador, a gente precisa buscar, entender como isso funciona para também propor alguma coisa para melhorar isso, né? A educação, nós temos 315 milhões de verbas para educação para o ano que vem, então a gente precisa estar cuidando tanto os 396 milhões da saúde quanto o da educação para saber de fato onde que isso está sendo empregado, onde isso está sendo investido aqui em Três Lagoas. quando você pega a pasta da cultura, uma das coisas que eu sempre discordei na cultura é o fato da gente não ter uma fundação, é o fato da gente não estar apartado da educação. Eu sou uma pessoa que defendo o apartheid da educação com a cultura, não porque elas não se relacionam, elas não se casam, elas não se combinam, não é isso. É por conta de questão de receita mesmo. Então, eu penso assim, não dá para a gente ter uma secretária de educação que cuida da educação e cultura. A gente precisa ter uma secretária de educação para cuidar da educação e a gente precisa ter um secretário, um diretor da cultura, mas que de fato entenda de cultura, que de fato vá buscar recursos, que de fato faça esse caminho entre o governo estadual e o governo federal. somos 141 mil habitantes em Três Lagoas e as pessoas clamam por cultura. Mas não é só aquela cultura padronizada que está posta, não. As pessoas querem ter acesso a um teatro, as pessoas querem um espaço aqui em Três Lagoas que seja uma... Como que é o nome daquilo, Caio, que a gente colocou? Hã? É, um corpo de teatro, um centro onde a gente possa estar falando de cultura e não é só de um tipo de cultura. Onde a gente possa estar expressando a cultura em todas as formas. É que as pessoas acham que cultura é só shows, né? Não, não é isso. Vai muito além disso, né? Não é isso. E a valorização, Ana, dos nossos artistas locais. A gente tem tanta gente boa em Três Lagoas, no sertanejo, na MPB, na música erudita, música clássica, entendeu? A gente tem tanta gente boa aqui. Falta uma valorização. E eu sinto falta disso. Eu sinto falta disso, entendeu? Eu acho que os nossos artistas locais precisam ser mais valorizados, entendeu? Os recursos da cultura são recursos ínfimos. Aqui, quando a gente estuda orçamento, por que são ínfimos? Porque a gente não tem uma fundação, a gente não tem como estar captando recursos de fora, sabe? E quando a gente fala em cultura, eu quero falar aqui de uma coisa que eu sou partícipe, que são as escolas de samba. Nunca mais as escolas de samba saíram nas ruas, entendeu? Se a gente tivesse uma fundação, talvez a gente não dependeria nem do recurso daqui. A gente captaria ou da verba estadual ou do governo federal. Então, assim, é preciso esse olhar voltado, atento, para o que de fato acontece enquanto arte em Três Lagoas, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é fundamental. E quando a gente fala da valorização do idoso, eu e o Caio, que é meu ADM, nós tivemos, passamos por vários lugares aqui, nós temos apenas um centro de convivência, que é o Tia Negra, que é na região ali do Parque São Carlos. O que as pessoas mais pediram na nossa consulta pública é que tivessem outros centros de convivência, né? A cidade cresceu muito, expandiu muito, você entendeu? Eu acho que dá para alocar recursos próprios para a construção disso, você entendeu? E tentar fazer uma equalização de como isso seria mantido, utilizando as pessoas da assistência social, da saúde, trabalhando a intersetorialidade da educação. Eu acho que precisa ter essa visão de que a gente precisa trabalhar a intersetorialidade. E quando eu falo disso, eu me remeto ao nosso plano municipal da primeira infância. E se tem uma das coisas que a gente colocou no plano municipal da primeira infância, que foi aprovada há um mês, há um mês e pouco atrás, foi justamente essa questão de trabalhar a intersetorialidade da máquina pública, usando a saúde, educação, você entendeu? Não é retirando e desviando uma pessoa de função, mas é colocando essas pessoas em espaços onde elas possam de fato estar contribuindo, esses servidores, de fato contribuindo para os anseios da população, que nada mais é esse acesso e essa qualidade nos serviços. Professora, agora falando sobre a questão ainda da valorização profissional dos servidores, a gente acompanhou várias negociações, muitas vezes o sindicato teve sucesso, em outras nem tanto, tanto o sindicato dos professores quanto o administrativo. a senhora acha que agora, senhora, no legislativo vai ser mais fácil para conseguir essa valorização, esses reajustes, essas melhorias que a categoria dos servidores precisa até para a negociação? Porque muitas vezes vocês não eram recebidas pelos gestores, né? Se tem uma coisa que eu acho nessa vida, nada é fácil, nada, nada, e eu aprendi muito dentro do sindicato que tudo é luta, e tudo é luta. É óbvio que tendo uma representatividade na Câmara, fica mais fácil de eu estar inserida e de estar fazendo debate, de estar fazendo convencimento, argumentação, usando o poder de persuasão para os companheiros, para os vereadores que estiverem conosco para fortalecer numa aprovação. Mas eu acho que é fundamental a administração entender algumas questões que são relacionadas ao servidor público. Porque se a gente quer um serviço de qualidade, nós precisamos trabalhar equipes. E trabalhar equipes instituindo PADs, processos administrativos disciplinares, só porque a pessoa fez uma denúncia ou só porque a pessoa fez uma crítica, que a crítica muitas vezes ela eleva, ela não te leva para baixo. A pessoa recebe um PAD, um processo administrativo disciplinar. É lógico que tem pessoas que estão respondendo PAD por questões sérias e eu não vou entrar no mérito disso, mas eu penso que precisa ter esse olhar humanitário, entendeu? E quanto à questão da valorização do servidor, uma das nossas grandes lutas que a gente vai fazer e travar com essa administração, porque os três candidatos, e o Cassiano agora eleito, assinaram a Carta Compromisso da Educação e a Carta Compromisso da Educação estava lá às seis horas, que é a redução da jornada de oito para seis horas, que foi retirada em 2017, sem nenhuma contrapartida. Não sei se você se lembra, eles trabalhavam por seis horas, voltaram, foram para as oito e não foi dado aumento salarial, não foi feita uma valorização como contrapartida. Então, essa questão das seis horas para nós é uma pauta muito importante, que a gente precisa criar uma comissão, que a gente precisa discutir, meios de fazer essa implementação das seis horas, não só na educação, mas na saúde, isso é uma pauta antiga da saúde, entendeu? Eu estive no SSPM, conversei com a nossa presidenta Luciana, a Luciana me passou as pautas também da administração, então assim, a gente está antenado com tudo isso, a gente sabe qual é o caminho que a gente precisa seguir, mas a gente precisa sobretudo nessa luta de que os servidores estejam conosco, que a população esteja conosco. uma das coisas que eu sinto falta aqui em Três Lagos é da população se engajar nas lutas, é da população estar na Câmara Municipal, porque hoje nós temos uma cultura, uma lenda de que tudo é conseguido só por um representante na Câmara ou só por mim que sou a presidente do sindicato, você entendeu? As pessoas acham que eu tenho que ser Deus, que eu vou conseguir tudo sozinha, ninguém consegue nada sozinho, a gente só consegue as coisas quando a gente se junta, quando a gente se une, quando a gente vai pra cima, mas não é pra cima pra badernar, é ir pra cima pra reivindicar, é ir pra cima pra criar espaço mesmo de luta, entendeu? Entendi. Maria Diogo, em relação ao seu posicionamento na Câmara, você vai ser oposição, situação, independente, como que vai ser? Você sabe que durante essa candidatura nossa, nós não apoiamos nenhum candidato a prefeito, pelo menos o nosso pleito, né, a nossa luta que nós fizemos pra chegar à virença, nós não apoiamos ninguém, e eu acho que isso foi muito bom porque traz uma independência, traz uma independência e traz uma independência inclusive pra gente se posicionar dentro da Câmara. E é óbvio, Ana Cristina, que eu jamais vou me posicionar contra algum projeto que traga melhorias pra nossa cidade, que traga mais escolas, que traga mais centros de educação infantil, mais possibilidade de mais upa opostos, entendeu? Que traga mais centros de convivência nunca, jamais. Eu sou uma pessoa centrada no que eu faço. Então, assim, se você me titular que eu vou ser uma oposição, eu vou ser uma oposição, sim, de tudo o que for contra a população, de tudo o que for contra os trabalhadores e trabalhadoras, sejam da educação ou da administração de um modo geral. Eu vou me posicionar contra, porque eu não estou na Câmara pra puxar saco de ninguém. Gente que puxa saco, você sabe, tem um monte ali dentro, entendeu? Eu odeio puxa-saquismo. Eu, quando eu gosto de alguém, eu gosto de alguém e eu vou lá, eu faço a defesa da pessoa como gestora ou como gestora, mas porque eu gosto, acompanho o trabalho e acredito no trabalho dessa pessoa. Mas a Maria Diogo não vai ser puxa-saco de ninguém. Isso vocês podem ter certeza. Quem trabalha comigo dentro do sindicato sabe disso. Eu não sou puxa-saco de ninguém. Eu gosto de algumas pessoas no cenário estadual. Algumas pessoas que eu sempre acreditei no trabalho, mas assim, não sou puxa-saco, não tenho necessidade disso, não tenho ninguém em cargos públicos. Então assim, eu não tenho necessidade disso. Eu sempre fiz questão de poder falar o que eu penso dentro do sindicato. Não é à toa que eu estou no quarto mandato. Se eu estou no quarto mandato é porque eu tenho uma credibilidade pra estar falando sobre a educação, eu tenho uma credibilidade que as pessoas acreditam no que eu falo, entendeu? Não é à toa que há poucos meses agora, há dois meses, acabamos de receber a ação de férias dos professores. A ação de férias foi algo que foi impetrado no nosso mandato e que ninguém acreditava, entendeu? Ninguém acreditava. E nós vencemos na justiça. Hoje os nossos professores de Três Lagos recebem 45 dias de férias, diferentemente das 5.564 cidades aí pelo país, tá? Então assim, são raríssimas as cidades que recebem, os professores recebem 45 dias de férias. Então são lutas nossas, e quando alguém diz assim, a Maria Diogo nunca fez nada pelo Sinted, a Maria Diogo nunca fez nada pelos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Eu vejo que essa pessoa de fato, ela não acompanhou nada, ela não sabe nada, ela não procurou saber nada. Porque ser o primeiro melhor salário das redes municipais do estado de Mato Grosso do Sul e ficar buscando isso durante 10 anos, só no décimo ano que foi o ano passado nós conseguimos chegar a primeiro melhor salário, e pensando nisso como uma política de estado, nós não estamos falando aqui de política de município não, porque essa lei ela não é de agora do governo atual, ela é do governo anterior, e quando a gente faz um negócio desses como presidente de sindicato, a gente faz pensando numa política de estado. Esse ano mesmo na mesa de negociação, falaram pra nós assim, a gente dá o reajuste do administrativo se vocês largarem da lei do piso pra 20 horas. ou seja, um toma lá, dá cá? Não, nós não aceitamos tomar lá, dá cá, nós queremos que todos sejam valorizados indistintamente. Muitas vezes a gente não consegue, como a gente não conseguiu esse ano, que a gente queria a reformulação da carreira do administrativo, e um reajuste com um índice maior, nós não obtivemos isso, mas a gente vai continuar na luta, gente. Maria Diogo, pra gente finalizar, apenas três mulheres foram eleitas na Câmara, como que você analisa a participação feminina, enfim, poucas mulheres ainda nos representando? Na verdade, eu acho que teve bastante candidatas, nós tivemos até bastante candidatas cumprindo as cotas. Até por conta da lei, Eu acho que o que você falou no início, a questão do coeficiente eleitoral, também deu uma esbarrada na eleição de algumas candidatas. Eu, por exemplo, poderia ter ficado de fora, por muito pouco eu não fiquei de fora, eu seria a candidata mais votada pelo PT, mas por conta de um coeficiente eleitoral não cumprido, eu poderia estar de fora. Então, eu vejo assim que eu torcia pra companheiras, inclusive do nosso partido, pra que estivessem conosco fazendo a defesa, porque quanto mais mulheres com pensamentos progressistas dentro da Câmara, eu acho que a gente faria a diferença lá dentro. Torcia também pra algumas pessoas, mas infelizmente, o que a gente viu foi isso aí. Eu acho que o coeficiente eleitoral matou também algumas candidaturas femininas e vejo que é óbvio, como mulher, sendo a terceira, digamos assim, porque é a Sirlene da Saúde, a Evalda, e eu a terceira mulher ali, pra finalizar o rol das vereadoras eleitas ali. A gente sempre vai ter problemas, né, porque no mundo machista, no mundo do patriarcado, as pessoas já olham pra você sim, né, e as pessoas não admitem que nós mulheres sejamos empoderadas, que a gente tem esse poder de discurso, como eu tô fazendo aqui, olhando pra câmera, dizendo pras pessoas que a gente precisa se apropriar de tudo pra que de fato a gente faça as defesas e a gente lute pelo que a gente acredita, entendeu? Então, assim, eu fiquei triste, eu fiquei triste porque eu acho que tinha que ter tido ali pelo menos um peso de 50%, 50%, mas infelizmente não é a nossa vontade que prevalece, então a gente vai tocar a luta com as que a gente tem dentro da Câmara e também conversar com os nossos vereadores, né, porque se tem uma coisa que eu acho que a gente sabe fazer bem é dialogar, você entendeu? A gente precisa dialogar e explicar pra isso porque que determinado projeto precisa ser aprovado, né, as pessoas precisam entender e não prevalecer a ideia de que ah, não, porque eu tô no grupo que é o grupão que apoiou e fez com que o candidato a prefeito fosse eleito, não é assim que funcionam as coisas, nós não estamos ali só pra, as pessoas não estão ali pra agradar um grupo, as pessoas estão ali pra agradar a população, se não, cara, nós estamos no lugar errado, nós estamos no lugar a estar tudo errado, aliás, está tudo errado há muito tempo, né, Ana Cristina? Mas a gente está aqui pra tentar fazer a diferença, é isso. Bom, a gente conhecendo, a gente sabe que vamos ter bons debates na Câmara, né, preparada, você já vira que a Maria Diogo é, tem conhecimento, pra isso é muito bom, de que é a democracia que eu falo, né, prevaleceu a vontade da maioria e tem que se respeitar a decisão das urnas, isso é democracia, uma das coisas boas que a gente tem no nosso país, a democracia, né, professora? Eu quero agradecer e deixar os microfones abertos pras suas considerações finais. Sim, pra finalizar, Ana Cristina, é óbvio que eu tenho que agradecer a todos, todos aqueles que se predispuseram a estar comigo nesse projeto de vereança, né, meus amigos, meus irmãos, meus familiares, as pessoas que acreditam em mim, o pessoal do Sinted, a Fetemes, e quero agradecer com a nossa bancada estadual que esteve comigo, né, que foi a Gleice Jani, né, nossa deputada estadual pelo PT, o Zeca do PT e o Pedro Kemp. E na bancada federal eu quero agradecer a potente Camila Jara, que a Camila Jara também esteve conosco nessa luta, foi candidata em Campo Grande, que é uma menina extremamente corajosa, que eu tenho certeza que lá na frente vai alçar voos maiores, né? Então eu quero agradecer de coração a vocês, assim, por estar nos recebendo, por estar nos ouvindo, o Grupo RCN News sempre foi parceiro do sindicato, espero que seja parceiro também da Maria Diogo, né, que é, agora, tá nessa perspectiva aí de fato ser empoçada, né, porque eu falo que eu sou vereadora eleita, não, empoçada ainda, né, mas já sentindo aí as responsabilidades desse projeto novo que vem na minha vida. Boa sorte para a senhora, viu, professora, o espaço vai estar sempre aberto. Muito obrigada, um grande abraço à nossa população treslagoense e obrigado pelos votos. Tá aí, a gente conversou hoje ao vivo, então, com a professora Maria Diogo, presidente do Sinted e também vereadora eleita de Tres Lagoas pelo PT, agora são 7 horas e 41 minutos e a entrevista com o vereador Tonhão ficou para amanhã, o vereador teve um compromisso hoje, amanhã nós vamos bater um papo ao vivo com o vereador Antônio Wembeck Jr., que foi o segundo mais votado nas eleições deste ano. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Se cobre Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo R.C. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro. A partir das 11 no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. 7 horas e 46 minutos agora, 7h46. Gente, devido ao desenvolvimento industrial e ao aumento do plantio de eucalipto, aliado ao intenso tráfico de veículos nas rodovias, o número de atropelamento e acidentes envolvendo animais silvestres aumentou em Três Lagoas. Diante dessa situação, foi planejada a construção do Centro de Triagem de Animais Silvestres, os Cetas. Mas essa obra está paralisada há quase 10 anos. Acompanhe a reportagem. A obra teve início em 2015 como parte de uma medida compensatória relacionada à instalação das indústrias de celulose na cidade. No entanto, o centro que foi projetado para atender animais em situação de risco e realizar os primeiros socorros e triagens está paralisado. Sem esse espaço, os animais capturados pela Polícia Militar Ambiental, PMA, são direcionados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS em Campo Grande. A falta de um local adequado em Três Lagoas tem sobrecarregado tanto a PMA quanto o CRAS e os animais muitas vezes permanecem em condições precárias durante o processo. De acordo com o promotor de justiça do meio ambiente de Três Lagoas, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, a situação é crítica com a captura de três a quatro animais diariamente. A captura de animais é diária. Hoje se captura pelo menos dois, três, quatro animais por dia. não é possível que a Polícia Militar Ambiental possa só viver na estrada, levando para o CRAS lá de Campo Grande. E o próprio CRAS de Campo Grande não tem condições de ficar arrecadando, só arrecadando animais do Estado todo. Já que nós temos os CETAS no município de Três Lagoas que há mais de uma década está em construção, é hora de terminar, é hora de a gente entregar para a Polícia Militar Ambiental ou mesmo colocar os funcionários do Instituto Ambiental do Imaçu para poder contribuir com isso que a PMA faz de forma precária, infelizmente. Para o promotor de justiça, a importância de se ter um centro como o CETAS em Três Lagoas vai além de preservar a fauna local, pois possibilitaria uma resposta mais rápida e eficiente ao atendimento de animais feridos ou resgatados, evitando que a PMA precise percorrer longas distâncias como os animais em condições delicadas. Nós já devíamos ter há muitos anos, desde que foram implantadas essas fábricas, as fábricas movimentam praticamente a zona rural toda, com máquinas, com equipamentos grandes, caminhões, etc. E todas essas manobras realizadas na zona rural, elas acabam trazendo um grande prejuízo para os animais. Os animais, às vezes, estão em período de nascimento de filhotes e tal, acabam morrendo no meio das florestas. Infelizmente, a gente tem uma precariedade grande com relação a esse tipo de atendimento. E a PMA é acionada praticamente em todos esses municípios. Ela atende daqui até Bataguaçu, de Bataguaçu até Cacilândia e agora, infelizmente, está atendendo inclusive alguns pedidos de Ribas ou Rio Pardo, o que é um verdadeiro absurdo para o trabalho da PMA. Em 2018, foi acordado que os recursos provenientes de compensações por crimes ambientais seriam aplicados para a conclusão dos setas, mas isso também não se concretizou até o momento. O Imaçu informou que a obra ainda não está concluída, que falta ainda finalizar a parte elétrica e também a mobília do local. Mas o fato é que esta obra está paralisada há 10 anos. Enquanto isso, os animais silvestres que são resgatados pela PMA precisam viajar mais de 300 quilômetros para poder ter um local adequado para sua recuperação. Apesar de mais de 800 mil reais já terem sido investidos na obra que começou com recursos de compensação ambiental, ela permanece inacabada. O promotor de justiça do meio ambiente apura ainda se mais recursos de compensação ambiental foi destinado para a conclusão desta obra. Nós já temos conhecimento que uma das empresas de celulose já, numa das suas condicionantes específicas, vai contribuir ou já contribuiu, eu vou apurar esse fato para que possa mitigar esse grande problema que a gente tem na cidade de Três Lagoas, no município, né? Vamos tentar resolver isso. Sete horas e cinquenta e um minutos agora, sete e cinquenta e um. Gente, mais uma vez, empresários de João Pessoa estão atravessando o Brasil em uma expedição de jet-ski inesquecível. Com 27 jets na água e uma mega estrutura de apoio, o grupo já passou por Goiás, São Paulo e Três Lagoas antes de continuar a sua jornada até Foz do Iguaçu. Acompanhe a reportagem. Um grupo de 27 aventureiros de João Pessoa na Paraíba, liderado pelo engenheiro Romildo Toscano, está realizando uma expedição de jet-ski por alguns rios mais icônicos do Brasil. A expedição Jet Aventura Paraíba, que já acumula 16 anos de história, voltou a passar pela região de Três Lagoas 12 anos após a sua primeira visita, atraída pelas belezas naturais e pela receptividade da população ribeirinha. O grupo, formado por empresários de João Pessoa, partiu de São Simão, Goiás, e tem como destino final Foz do Iguaçu, no Paraná. No caminho, já navegou pelos rios Paranaíba e Paraná e fez uma travessia entre Ilha Solteira no estado de São Paulo e Três Lagoas por terra, utilizando carretas para o transporte do jet-ski e, claro, passando por Três Lagoas, Romildo falou dessa expedição. Já fazem 16 anos que a gente navega pelo Brasil afora. É a nossa segunda passagem aqui da região. Nós passamos há 12 anos atrás a primeira vez. Devido à beleza e à excelência e ao carinho da população ribeirinha, a gente está passando pela segunda vez. e o nosso grupo são de pessoas empresárias do João Pessoa e é onde a gente roda como disse o Brasil todo. Já fizemos o Rio Amazonas, Rio Tocantins, Rio Araguaia e os grandes trechos do mar, tipo assim, São Paulo até Florianópolis, em Salvador até Porto Seguro, a sete João Pessoa, a gente já navegou até a Fora de São Francisco entrando. O São Francisco a gente já fez de Minas até João Pessoa, em diversas etapas, onde apelidamos de Minas ao Mar é possível navegar, que dá mais de 5 mil quilômetros de navegação. E assim é o evento, a gente cria essa esportividade, é um grupo de empresários sem fim lucrativo nenhum, só com o intuito de tirar uma semana no ano para curtir e apreciar as belezas que o Brasil nos oferece. Então, esse é o pretexto, essa é a proposta e a gente pregar o bom, pegar o bem, pregar o respeito e a gente carregar dentro da gente as boas imagens e a beleza que o nosso país tem. Ao todo, são 27 jet skis envolvidos na expedição, incluindo 7 de apoio. Para garantir a logística da viagem, o grupo transporta mais de 22 mil litros de combustível e conta com dois carros de suporte e um caminhão bitrem de oito eixos. Somos hoje 27 navegadores e contamos com 7 colaboradores da nossa equipe, um membro da minha empresa que trago para nos ajudar aí. Estamos formados por duas carretas e temos baú aí que você pode depois fazer a filmagem, também o book para a gente ter uma independência aonde a gente chega para a gente não criar nenhum desconforto nem incômodo à população autônoma para toda. A expedição Jet e Aventura Paraíba realiza entre quatro e cinco passeios anuais sempre em locais onde há rios navegáveis. A cada ano o grupo se expande e diversifica recebendo novos membros mas mantendo seu núcleo original de aventureiros incluindo Romildo que está presente desde a primeira viagem. E onde o grupo para antes de sair e dar sequência à expedição os integrantes fazem uma oração pedindo proteção para que o passeio transcorra sem problemas pois a ideia do grupo é carregar boas imagens e a beleza que o nosso país oferece incentivando o turismo de aventura. Maravilha, né? 7h55 intervalinho a gente já volta. Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Ciclob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na palma da mão RCN Notícias Conheça o recibo de depósito cooperativo do Ciclob Metalcred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Ciclob Metalcred é mais que uma escolha financeira Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa implantação operação e gerenciamento através de um sistema moderno você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes com técnicos altamente capacitados a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas com atendimentos emergenciais em até 72 horas agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 47 anos de Mato Grosso do agro da indústria da tecnologia da celulose do Pantanal das oportunidades 47 anos de Mato Grosso do Sul oferecimento Eldorado Brasil eficiente e sustentável IMS Pantanal juntos somos mais saneamento iniciativa grupo RCN orgulhosamente sul-mato-grossense juntos a gente faz a diferença existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com 25 anos de história a LRG construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias o seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG prepare-se a corrida track and field está chegando é dia 3 de novembro esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada a largada é às 6h30 da manhã concentração a 5 na rua Monitomé número 231 esquina com Oscar Guimarães bem no centro de Três Lagoas baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça sua inscrição corra para não ficar de fora então bora coloque seu tênis prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento corrida track and field é você sua garra e sua vitória oferecimento Eldorado em 2025 vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residence respira exclusividade e inspira viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique venha viver de frente com Oral Unique Espaço Laser a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Bolt Lux cotas náuticas viva momentos inesquecíveis a bordo mais uma do grupo RCN juntos a gente faz a diferença 7 horas e 59 minutos agora 7h59 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias um excelente dia para você e até amanhã Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicob Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN